Tour pela cozinha. Eu tô falando isso, gente, porque eu não sei se eu vou juntar o vídeo todo, entendeu? Porque eu achei que o outro vídeo ficou meio longo. Então, enfim. Só pra prevenir, né? Bom, essa daqui é a porta da cozinha. A porta da cozinha tem essa plantinha linda do lado. Olha só meu material de desenho. Meu quadrinho. Ela entra aqui. Aqui eu coloco a paia, a vassoura. Aí tem a geladeira. Minha geladeira é baixinha. Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto dela. E... É isso aqui. Tem a minha cafeteira. Tem o filtro do café, que geralmente eu deixo aqui em cima do pote com o pote de café. E já tem um negócio de medidorzinho dentro. O liquidificador fica aqui. Meus enfeites, ó. Que atraem prosperidade. Tem que ser uma da geladeira. Acho que isso pode não ir lá bem propício. Aí minha geladeira. Ali tem uma baguncinha, ó. Como vocês estão vendo. E, tipo, garrafa com água. É... Aí aqui é onde eu tomo meu café da manhã. Almoço, junto. Entendeu? Na outra casa eu ficava na varanda. Depois eu coloquei na sala. E aqui eu coloquei na cozinha mesmo. Deu espaço, porque a cozinha dessa casa é bem maior do que da outra casa. Apesar da outra casa ser bem maior. Mas nessa, a cozinha é maior. Enfim, fica assim. Aí tem esse quadrinho. O amor mora aqui. Aqui tem o meu galinho. Aí esse remédio aqui foi que a Isadora me deu. Que era dos cachorrinhos dela. E aí ela já deu, sobrou esses aí. E aí ela me deu pra dar pro Jacob e Ronaldo. Tem essa garrafa aqui de café. Isso aqui que é pra poder não ficar marcando a mesa. Isso aqui eu coloquei porque eu tinha colocado prato quente. Coisa muito quente eu coloco aqui. Desse lado aqui, do lado da porta, eu tenho uma bolsinha de lixo. Ó, mesmo esquema que eu fazia na outra casa. Na parte de cima tem esse quadro. Jesus é o sol da minha vida. Protegido por Jesus, segurança divina 24 horas. E tem isso aqui que eu coloco lá fora. Só quando eu quero pegar um solzinho e tal. Mas nem tenho feito isso, gente. Tá frio, estamos no inverno, enfim. É... Um saquinho de ração do Jake. Tipo, um dia do Jake. Aí vindo aqui, bem aqui perto da porta, né? Que vai pro banheiro. Eu tenho esse armário. Não coloquei na parede, gente. Eu vou explicar por quê. Porque, tipo assim, essa parede aqui não dava pra colocar. Né? É uma coisa óbvia. Essa parede, gente, não tem furo. Como vocês reparam, entendeu? Eu fiz um preguinho bem pequenininho aqui. Porque esse quadro é leve. Então, não ia ter problema. Agora, pra colocar esse armário aqui. Nesse piso da casa dos outros. Eu nem sei quanto tempo vou morar aqui. Então, eu preferi não furar. E aqui, gente. Nessa parede tem um monte de furo, ó. Como vocês estão vendo. Sendo que nenhum deles deu a... Deu pra colocar. Pra aproveitar esses furos. Pra colocar o meu armário da cozinha. E a gente não tinha broca pra poder furar. Né? Esse negócio a gente tentou. E achou que tava muito duro. A gente ficou com medo. Porque a gente não sabia onde tinha encanação. Essas coisas assim da casa. Então, a gente preferiu deixar assim mesmo, ó. Tô conseguindo usar. Tô conseguindo usar normal. É ruim porque às vezes, por exemplo. Essa porta aqui, principalmente. Dá uma arranhada aqui, ó. Você vai comer com coisa do meu armário. Mas é melhor porque o meu armário, tipo, é meu. Problema, né? É meu. Agora que eu não posso estragar a casa dos outros. Aí tem isso aqui. Aí é que eu só guardo comida. Comida, talher, molhinho, bagunça, remédio. Tipo assim. Continua basicamente a mesma arrumação da outra casa. Coloquei o ventilador aqui. Porque o meu acondicionado tá lá no outro cômodo. Então, não tem necessidade de deixar o ventilador lá. Fora que aqui, quando eu faço fritura, ó. Eu faço fritura ali. Aí eu ligo aqui pra poder ventilar e tirar o cheiro da fritura. Enfim, aqui é o meu forno. Aí nessa parede aqui, eu já mostrei, né? Isso ali. Aí tem um quadrinho ali em cima. Teia cristaleira. Ó. Eu tinha bem mais gostas, só que eu acabei dando algumas. E é isso. As plantinhas não estão se habituando muito aqui. E essa aqui ainda tá tranquila. Essa aqui mais ou menos. Agora, as cebolinhas que gostam bastante de luz, de sol e tal. Estão, tipo, dando uma morrida, gente. Elas não gostaram daqui mesmo. Então, eu já sei que é uma plantinha que não dá pra ficar cultivando aqui. Porque a minha casa bate muita sombra, né? Quase não tem luz solar aqui. Então, planta que precisa de muito sol. Já sei que não rola. Aí é aqui onde eu penduro as minhas frigideiras. Que, por sinal, fica uma pequenininha aqui, ó. Que é essa aqui. Vai estar assim porque eu fiz café nela, né? Eu não usei. Aí, mas geralmente ela fica presinha ali. Fica bem bonitinho, assim, as três, assim. Isso aqui também eu trouxe. Já tinha lá da outra casa. Isso aqui é novidade, ó. Isso aqui eu comprei. Recentemente. Gente, a água daqui tem vindo muito suja. Tipo assim, olha isso. Esses vidros, eles são transparentes. Então, vocês estão conseguindo ver a cor da água. Isso aqui não é de sujeira que tinha nesses potes, não, gente. A água tá vindo dessa cor. Estranha. Me amarelada. Então, assim, não dá pra confiar de beber essa água. Eu tô comprando água pra beber e pra fazer comida. Tem essa louça aqui que eu tenho que lavar. Tem aqui o meu escorredor, que isso aqui tá tudo limpo. Eu tenho que guardar. Aí, essa parte de baixo ali, ali eu coloco produtos de limpeza. Ali fica o meu bujão. Aqui no cantinho fica onde eu coloco as vasilhinhas do Jake. Aqui vem uma plantinha. Que fica aqui no banheiro, né? Na porta do banheiro. Aí tem esse quadrinho. Esse quadrinho ficava lá na... Ficava na sala, né? Na outra casa. Agora eu vou mostrar o banheiro. Bom, entrando aqui no banheiro, você entra, né? Passa na porta. Vou passar aqui. Vou mostrar o banheiro. É pequenininho, gente. É bem menor do que o da outra casa, mas eu consegui arrumar. Acho esse banheiro aqui mais bonito. Você entra na porta, se dá de cara com um cesto de roupa, a toalha, essa janela que eu coloquei, os meus cactos, que é um lugar que pega um pouco de sol. Então, os cactos estão indo bem, meu duendinho. Aí aqui tem onde eu coloco o sabonete, coisa assim. O boxe, ó. Por sinal, tem um balde aqui dentro do boxe, porque... O meu chuveiro queimou, então eu tô tomando banho de balde. Por sinal, tô deixando até esse balde aí logo. E é isso. Aí eu lavo meu cabelo com água fria, cedo. E depois eu tomo banho esquentando a água ali. Mas por sinal, ainda vai consertar ainda o chuveiro, então tá de boa. Aí eu tenho essa cortina aqui de boxe que já tinha, já na outra casa, que eu tinha comprado recentemente, tá novinha. Aí eu acabei aproveitando ainda nessa casa. Nessa parede aqui tem um espelho. Aí aqui tá o creme que eu uso. A minha escova de dente e a escova de dente da Sabrina. Quem não sabe, gente, a Sabrina é minha namorada. E aqui ficam as plantinhas, ó. Mais plantinhas. Aqui embaixo eu coloco alguns cremes, olha. Um espaço pra isso. Esse sexto, esse sexto, nossa caixa aqui azul, eu coloco papel higiênico dentro, ó. Eu deixo assim porque se eu deixar aqui em cima ou se eu colocar aqui, o Jacob acaba com papel higiênico. Gente sério, ele destruiu três rolos. Um já tava usado e dois novos, assim. Só porque eu dei mole de deixar por aqui. Então, não deixo mais. Aí aqui tem aquele móvezinho que eu já deixava na outra casa. Que eu acho ele muito bom porque ele é pequeno, gente. Mas ele cabe muita coisa. Então, por exemplo, só aqui em cima tem minha planta, tem meus perfumes, tem meu creme de pentear. O negócio que eu acho de usar no cabelo, apesar de não estar usando já tem um tempo, mas ele é bem legal. Aí aqui, olha só quanta coisa tem. Tem a prancha que também é uma coisa que eu não tenho usado há muito tempo. Tem desodorante ali no fundo. Maquiagem. Mais produto de higiene. Aqui tem um monte de pincel. Aqui embaixo, sabonete. Coisa de unha, esmalte. Algodão. Creme, esse organizadorzinho que coloca coisa pequena. Aí tem a lixeira. E tem as covinhas vindo para o vaso. Aqui o vaso. Esse quadro muito fofo. E sim, cara, eu decorei meu banheiro todo de coisas brancas e verdes e madeira e plantas. Eu acho que ficou bem fofo. Aí esse quadrinho que fica bem em cima do vaso. Olhando para essa parede aqui, que é do lado do chuveiro, né? Tem esse quadrinho bem fofo. Nessa outra parede tem o quadro da Audrey, que eu já tinha na outra casa. Sendo que não ficava na parede. Ficava tipo poiado assim, sabe? Aqui nesse móvelzinho. Mas agora tá na parede. E isso aqui eu deixo no chão. Fica do lado do box. E tá aqui assim, gente. Porque eu lavei. Porque o Jacob e o Ronaldo batizou meu tapetinho. E eu tive que lavar e coloquei pra secar aqui. E acabei não descendo ele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do tour, né? Pela casa tá tudo muito simples e tal. Mas eu achei que tá bem arrumadinho, muito bonitinho. E é isso o vídeo de hoje. Paz, amor, harmonia. Gratidão todos os dias. Namastê. Paz, amor, 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 amor.